A Globo continua indo longe demais e ironizando o presidente Jair Bolsonaro como nunca. Desta vez, o programa Tá No Ar resolveu fazer duas paródias inesperadas, com a voz inspirada na do político em áudios polêmicos, cantando no ritmo das músicas Segura o Tchan e Banho de Chuva. Na primeira, Jair Bolsonaro começa recitando o seguinte trecho, Segura o Tchan, Amarra o Tchan, Segura o Tchan, 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 Tchan. Amarra o Tchan, Segura ele nessa questão. Tudo que é perfeito fala que é dos Estados Unidos, joga a culpa na Venezuela e Cuba. Tudo que é perfeito a gente joga na direita, tudo que não é bom a gente diz que é da esquerda. Olha a Damares pra falar o resultado, continua ele, cantando no ritmo da música do compadre Washington. Em seguida, ele canta a música de Vanessa da Mata e completa. Ai 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 ai, esses pingos aí. Veimo tratar isso daí que é uma pouca vergonha, finaliza o áudio com a voz do presidente. O programa ainda causou polêmica ao tratar temas relacionados à ditadura, com paródias envolvendo as Coreias do Sul e do Norte. O vídeo do áudio de Jair Bolsonaro vou deixar o link na descrição. Quem gostou não se esqueça de deixar seu joinha. Tchau.